Música Aqui no baile é putaria de verdade E o Júlio aqui com tesão e a vida cheia de vontade Começou um caosinho lá na teta no escurinho Ele me pegou de jeito e eu só gritava sim Fode, fode e me taca a vara, me fode e me taca a vara Vai DJ do baile, bate a pita na minha cara Me fode e me taca a vara, me fode e me taca a vara Vai DJ do baile, bate a pita na minha cara Essa putaria braba pra tu e pra tua amiga Quando tu vai na piraca eu sei que tu se excita Em bica, em bica, em bica xereca na pica Em bica, em bica, em bica xereca na pica Faço roupinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Faço roupinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Faço roupinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Faço roupinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta O DJ Vitor tá topando, ela afronta Vai sentando com ódio na pica dos ronca Imbica, em bica, em bica xereca na pica Imbica, 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 xereca na pique Imbica, 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 xereca na pique Aqui no baile é putaria de verdade E o Júlio aqui com tensão e a mina cheia de vontade Começou um caosinho lá na teta no escurinho Ele me pegou de jeito e eu só gritava assim Fode, fode e me taca a vara, me fode e me taca a vara Vai DJ do baile, bate a pica na minha cara Me fode, me taca a vara, me fode e me taca a vara Vai DJ do baile, bate a pica na minha cara Essa putaria brava pra tu e pra tua amiga Quando tu vai na piroca eu sei que tu se excita Imbica, 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 xereca na pique Imbica, 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 xereca na pique Faço roupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Faço roupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta O DJ Vitor tá topando, ela afronta Vai sentando com o ódio na pica dos roncas Imbica, imbica, imbica xereca Na pica, imbica, imbica xereca Na pica, imbica, imbica xereca Na pica, imbica, imbica xereca